Cheio de novidades, o Goiás foi pra cima do confiança, Diego ajeitou e mandou forte, Rafael Santos pegou sem dar rebote. Berola saiu da marcação, bateu cruzado, Luíde colocou lá dentro, mas o impedimento foi marcado e o gol anulado. Tire suas dúvidas no replay. Muita reclamação dos sergipanos. Então Elvis acionou o Aleph Manga, que ajeitou e soltou a bomba. Gol do Goiás, de goleador, chutaço do Aleph Manga, Goiás 1 a 0, veja de novo. Outra vez Elvis, mas ele não serviu o Aleph Manga, mandou a direita da meta de Rafael Santos. Ótima bola para Bruno Mezenga, a finalização deixou a desejar. Diego no rebote, outro chute defeituoso. E o segundo tempo começou com essa lambança do Rafael Santos. Ele deu o chutão em cima do Bruno Mezenga. E o segundo gol do Verdão, esperto Mezenga, apertou e conseguiu o gol. 2 a 0, que presente do Rafael Santos, ex-Vila Nova. Mezenga viu o goleiro adiantado e mandou do meio campo, quase surpreendeu. Escanteio para o Confiança e a bola passou perigosamente na frente da meta de Tadeu. Que depois segurou o chute de Álvaro. E olha a finalização de Aleph Manga, outro pancadão. Rafael Santos defendeu. Nos acréscimos, duas grandes chances. Primeiro, Aleph Manga bateu cruzado. Depois, Apodi, cara a cara. Faltou pernas para o Apodi, estreante da noite. Resultado final na Serrinha. Goiás 2, confiança 0.